Venha brincar também, escreva já! Hello, galera! Eu sou o Minion, e esse é meu irmão, outro Minion, e de Assovia. Nós construímos uma praia artificial e chamamos nossos amigos para virem pra cá, não é mesmo, Max? É, 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 é mesmo, é mesmo, eu achei muito legal essa praia, dá pra eu correr bastante atrás dos ossos. Outros amigos que nós chamamos, foi a Hello Kitty e os irmãos Pig, a Peppa e o George, será que eles vão vir? Ai, eu fiquei tão feliz com o convite dos Minions pra ir pra praia artificial deles, eu coloquei até meu maio de bolinhas pra dar um mergulho naquela piscina. Vamos lá comigo! Já que eu me arrumei o meu maio de bolinhas, eu fui lá pra praia artificial dos meus amigos. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo, 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 venha, venha dar um mergulho na nossa piscina. É, claro que eu vou, vou até pro lar dentro da piscina logo. Cadê minha amiga sereia? Cadê você, sereia? Oi, Hello! Hello Kitty! Minha amiga querida, tudo bem com você? Ai, vamos dar um mergulho juntas? Vamos dar um mergulho do Tobógua! Uh! Uh! Essa água está uma delícia! Que delícia está essa água! Está geladíssima, não está? Está! Cadê minha amiga Peppa? Peppa, vamos logo, nós estamos atrasados. Ai, tá bom, vamos! E aí, tudo bem, meus amigos? Hã, tudo, venha logo, venha logo pra piscina dar um mergulho. Já vamos! Cadê minhas amigas, sereia? Vou dar um mergulho junto com elas, sereia! Uhul, vou mergulhar! Nossa, que piscina gostosa de não ficar nadando! Cadê a minha amiga Hello Kitty? Oi, Hello Kitty! Ai, Peppa! Já experimentou o descer do escorregador? Vai lá, no Tobógua! Eu vou mesmo! Uhul! Ai, que legal! Ui! Enquanto elas ficam na água, eu vou fazer um castelo de areia. Será que vai ficar legal? Olha lá, galera, o castelo que eu fiz. Olha o castelo que eu fiz de areia. Meu castelo. Vou dar um mergulho também. Ei, Minion! Hã, olá, olá! Fala aí, o que você quer? Oi, eu queria dar um mergulho na piscina também. Hã, vai lá, vai lá dar um mergulho. Oi, meninas! Que água gostosa que está, não é? Vamos se refrescar. Olha o sol como está forte. Olha que sol forte, gente! Hã, eu vou ficar aqui tomando uma cor. E você, Max? Eu acho que eu fiz cocô na areia. Para assistir mais vídeos legais, clique nessas fotos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se inscreva! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.